1, 2, 3, 4 O Banho da Lola Olá Lola Minha nossa, mas que sujeira Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho Isso mesmo, é hora de um banho Vamos, entre na banheira Lola Essa não Lola, volte É só um banho Não vai machucar você Ah, Ellie, obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão Sabão? Que maravilha E o que é isso, Ellie? Uma escova Ótimo, logo Lola ficará bem limpa Surfando na internet Com L Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, procure, Ellie O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo 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 Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Fred Puxa vida, os dentes do Fred estão limpos? Não, eles estão sujos Limpo, 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 limpo Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Ellie Sim Obrigado, Ellie Bom trabalho Pronto Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Quadrado Círculo Retângulo Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador Um tocador de MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos, quadrados e retângulos Alto-falante Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas Quadrados E estas Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora a Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyo Pocoyo, é só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho É hora de tomar um banho A CIDADE NO BRASIL